Todo mundo sabe que é difícil ficar doente, e ainda por cima é muito mais complicado ficar doente quando não se tem aí um auxílio doença, um dinheiro pra poder pagar as consultas, comprar o remédio, e no vídeo de hoje a gente vai ver aí se um desempregado ele tem direito ou não tem direito a um auxílio doença. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. E já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver aí primeiro o que é o auxílio doença e o período de graça e a sua importância para o desempregado. Vamos começar a ver aí o que é o auxílio doença, para depois ver se a gente tem direito ou não tem direito a este benefício quando estamos desempregados. Então vamos lá pessoal, o auxílio doença aí, pra quem não sabe, é um benefício destinado ao segurado do INSS que adquire alguma doença ou sofre um acidente, por exemplo, que leva ao estado de incapacidade temporária. Isso acontece aí pra poder ajudar ele a lidar nesse período difícil, né? Então, quando tem uma incapacidade temporária, seja por doença ou por acidente, existe o auxílio doença aí, né? E pra requerer o auxílio doença, todo segurado tem que atender a pelo menos 3 requisitos mínimos, que eu vou colocar pra vocês aí no vídeo. Então anota aí, o primeiro requisito mínimo é você ter a incapacidade para o trabalho. O segundo é a qualidade de segurado. E o terceiro aí é o período de carência, né? E o que é o período de graça? Vamos ver então com mais detalhes aqui. O que é o período de graça? E qual a sua importância para o desempregado ter direito ao auxílio doença? Bom, pessoal, quando a gente fala aí das pessoas que estão desempregadas, a gente precisa primeiramente entender o que é o período de graça. Esse aí é um fator muito importante pra poder determinar qual desempregado tem ou não tem o direito aí ao auxílio doença na condição de desempregado, né? E o período de graça nada mais é do que o tempo em que o trabalhador permanece na condição de segurado do INSS. Mesmo ele não estando trabalhando ou ali contribuindo para a previdência social, né? De maneira mensal. Então, pra você saber se você está ou não no período de graça, em via de regra, é necessário você pegar o mês atual e contar a quantidade de meses desde a data da sua demissão. Se a quantidade de meses ela for superior, né? For acima de 12 meses, a chance de você não estar no período de graça é muito grande. Portanto, você não terá direito ao benefício. Mas, tem algumas situações que o período de graça pode variar aí de acordo com as particularidades do trabalhador. Por exemplo, o tipo de contribuição, o tempo de contribuição e várias outras variáveis, né? De 3 meses ou a 3 anos. Então, mesmo que você não esteja trabalhando, pode ser que mesmo depois de 12 meses ali, né? Do período de graça, você ainda assim tenha direito ao auxílio-doença. Por isso é importante conferir cada caso, um caso. Regra geral, acima de 12 meses não tem direito ao período de graça. Mas, tem as exceções, né? E às vezes você se encaixa numa delas. Então, é importante conferir aí cada caso aí, né? Em específico. Porque cada situação é uma situação. Porém, pessoal, se a quantidade de meses for menor ou igual a 12 meses, e você conseguir, através de documentação médica, um laudo médico, comprovar a sua incapacidade para o trabalho, então você tem direito ao auxílio-doença. Isso é certo, pessoal. Então, é importante a gente prestar atenção aí no auxílio-doença, nesse quesito aí do período de carência, do período de graça, né? Esse aí é muito importante. O resto, você prova aí, né? Qualidade segurada, você prova pagando o INSS. E a incapacidade para o trabalho se prova através de um laudo médico, né? Ou o perito, o médico, ele vai falar que você não tem condição de trabalhar, porque você está doente, ou porque você sofreu um acidente, enfim. Isso você consegue também. Então, são esses três requisitos, pessoal. São esses três requisitos aí. Bom, pessoal, então assim funciona o auxílio-doença. Pode ser que um desempregado tenha direito, sim, ao auxílio-doença. Pode ser que não, né? Depende de várias variáveis aí, né? Vou ficando por aqui por hoje. Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever aqui no canal, hein? Economia, política e muito mais é aqui. Então escreve aí. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri